Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sono. É muito comum que as pessoas, durante a consulta com o psiquiatra ou com o neurologista, tenham queixas relacionadas ao sono. Essas queixas podem ser tanto decorrente de uma sonolência excessiva durante o dia, quanto uma falta de sono durante a noite. Estima-se que mais ou menos a maioria das pessoas precise dormir de 7 a 8 horas para se sentir disposto e descansado. Algumas pessoas conseguem dormir menos, em torno de 4 a 5 horas, mas as pesquisas já vêm mostrando que mesmo essas pessoas que dormem de 4 a 5 horas começam a ter prejuízos pelo pequeno tempo de sono que elas têm. Exatamente, a gente sabe que é durante o sono que o cérebro joga para fora as toxinas que foram produzidas durante o dia pelo metabolismo cerebral e é durante o sono que realmente o cérebro descansa. Então o sono é dividido em 4 fases. Nas fases mais profundas do sono, que é a fase 3 e a fase 4, é quando o cérebro realmente desliga, como se fosse um computador hibernando, para descansar as memórias e a cognição para funcionar bem no dia seguinte. Então se a gente não dorme o suficiente, com certeza a gente está acarretando algum prejuízo aí para o dia seguinte. Isso pode ser imperceptível, então você pode pensar que dorme o suficiente poucas horas, mas na verdade não, essas poucas horas que você está dormindo não está descansando o suficiente o seu cérebro para o dia seguinte. Bom, e aí o sono pode estar, como a Maria Fernanda falou, para mais ou para menos? Eu vou falar um pouquinho daquelas pessoas que falam que o sono está para mais, que sentem muito sono, que o sono está normal, está sempre com sono durante o dia. E ela vai falar um pouquinho depois sobre a insônia, que é a dificuldade do sono que algumas pessoas têm, o sono para menos. Sobre o sono para mais, eu vou falar aqui para vocês então, da sonolência excessiva diurna e da narcolepsia. Sonolência excessiva diurna é aquela pessoa que está sempre com sono, está o dia inteiro bocejando, o dia inteiro se sentindo cansada, sonolenta, querendo sua cama. Isso acontece porque o sono está insuficiente. Ou a pessoa está dormindo o tempo insuficiente, está tendo uma privação de quantidade de sono, ou a qualidade do sono não está adequada, o sono não está se aprofundando até aquelas fases mais profundas por tempo suficiente. Para essa situação, a gente tem que identificar a causa que está interferindo no sono para a pessoa deixar de ter sono durante o dia. E ainda assim, algumas pessoas vão persistir com sonolência e a gente vai ter que, de repente, entrar com uma medicação para trabalhar isso. Já a narcolepsia é aquela pessoa que, às vezes, está com você em algum lugar, está conversando de uma maneira normal e, de repente, ela dá aquela dormida e volta. Aquela famosa pescada, a ponto até de dormir, continuar um pouquinho e voltar. Isso daí é uma doença que acontece porque o cérebro perde, de uma forma momentânea, muito rápido, o controle da consciência. Então, a pessoa cai no sono e volta imediatamente depois. E é uma doença bem curiosa porque ela pode vir também com uma outra entidade chamada cataplexia. Olha que coisa maluca! A pessoa, quando tem um estímulo emotivo muito grande, por exemplo, quando ela vai dar uma risada, acha alguma coisa engraçada, ou quando ela está muito feliz, o corpo desliga o controle do movimento e mantém da consciência. Então, a pessoa paralisa inteira e fica acordada vendo tudo o que está acontecendo e, daqui a pouco, os movimentos voltam a recobrar. E outra coisa estranha que pode acontecer também no contexto da narcolepsia é a paralisia do sono. A pessoa acorda de manhã, a consciência volta, mas os músculos ainda não ligaram. Então, ela não consegue se movimentar por um período de tempo que é uma coisa agonizante para quem percebe. Enfim, a narcolepsia também tem tratamento, tem medicações e estratégias para a gente contornar esses sintomas e não deixar que isso atrapalhe a vida da pessoa. Bom, o Saulo falou um pouco sobre dormir demais e eu vou falar um pouquinho agora sobre o dormir de menos, que seria a insônia. Quando a gente tem uma insônia, 80% dos casos de insônia são o que a gente fala de insônia secundária, ou seja, é alguma medicação ou alguma substância ou algum transtorno psiquiátrico ou neurológico ou um transtorno respiratório que estão ocasionando a minha insônia. Apenas 20% dos casos vão corresponder ao que a gente fala mesmo de uma insônia primária, que não sofre influência de nenhum outro fator. Dos 80% dos casos de insônia secundária, 44% estão relacionados aos transtornos psiquiátricos. É muito comum hoje em dia a gente sacrificar o nosso sono em prol de outras coisas da nossa vida. Por exemplo, eu estou cheia de coisas no meu trabalho, então o que eu vou fazer? Eu vou dormir menos porque eu consigo terminar e colocar meus projetos em dia. Eu tenho prova na faculdade, eu vou dormir menos porque assim eu consigo estudar. E aí as pessoas tentam, então no final de semana eu tiro o atraso. O grande problema é que não é bem assim que funciona. Quando chega no final de semana eu posso dormir inteiramente o meu sábado e o meu domingo. Se durante a semana eu tenho um padrão de sono muito oscilante, eu não vou descansar por completo. É igual quando eu estou com muita fome e ao longo do dia eu vou comendo, beliscando algumas coisinhas durante todo o meu dia. A fome pode até passar, mas eu nunca estou completamente saciado. Eu preciso de várias horas de sono, de 7 a 8 horas, por vários dias, para eu me sentir de fato descansado. Quando a gente está falando de insônia secundária, nós estamos falando na verdade de um sintoma. É como se fosse a febre dentro de uma dor de garganta. Se eu tenho uma febre no meu organismo, eu preciso estar descobrindo qual é a causa do aumento de temperatura do meu corpo. Por exemplo, enquanto eu não tomar um antibiótico para a minha dor de garganta, a febre vai continuar a aparecer mesmo que eu tome um anador. É a mesma coisa com a insônia. Se eu tomo um remédio para dormir, mas eu não estou vendo que causa está por trás disso daí, eu vou continuar tendo que tomar o remédio e quando eu não tomar eu não vou dormir porque eu não estou tratando a causa da minha insônia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes as pessoas chegam aqui já tomando algum remédio. Ah, eu peguei da minha vizinha e funcionou. Ah, trouxeram melatonina lá dos Estados Unidos e eu comecei a tomar. Ah, eu tinha esse remédio em casa e estava me dando sono e eu comecei a usar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque grande parte, grande parte não, a maioria das medicações usadas para insônia causam dependência. Então, o organismo vai acabar ficando viciado e vai desenvolver uma tolerância, o que vai exigir que no futuro eu precise cada vez mais de doses maiores para estar combatendo, para estar conseguindo dormir adequadamente. Se a gente for olhar, se você pegar na tua casa umas 9 horas da noite e abrir a janela, você vai ver como a gente tem um excesso de luminosidade hoje em dia. Antigamente, a hora que escurecia, escurecia. A gente não tinha muita luz, tinha os postes na rua. Hoje em dia, a gente tem luz lá fora, a gente tem muito outdoor luminoso, a gente tem muita tecnologia. Então, eu estou dentro de casa, está mais escurinho, mas eu fico no celular, eu estou no computador. Esse excesso de luz interfere muito no nosso padrão de sono. E é por isso que no próximo vídeo, na semana que vem, eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a higiene do sono, que é uma série de medidas comportamentais que nós podemos tomar para melhorar a nossa qualidade de sono e muitas vezes não ter nem que recorrer ao uso de medicações. Bom, isso foi mais uma chamada aí para a gente conversar nesse primeiro momento sobre sono. E em outros vídeos aí, a gente vai trazendo mais informações sobre essas doenças que a gente citou, aprofundando um pouquinho mais a respeito delas. Por ora é isso, pessoal. Tchau, tchau.